Fala pessoal, tudo bem? Professor Reinaldo Mirata aqui mais uma vez hoje para fazer três questões de raciocínio lógico que apareceram em concurso e esse concurso foi para o cargo de motorista, para soldado bombeiro militar do estado do Rio de Janeiro. Só que é claro que eu estou falando o cargo, estou falando também o órgão a nível de curiosidade. O que a gente vai fazer aqui são três questões de raciocínio lógico e essas três questões poderiam aparecer em qualquer concurso que você possa fazer. Então, toma nota aí, dá um pause, tenta fazer a primeira questão. Quando eu passar para a segunda, faz a mesma coisa, dá o pause, tenta resolver e assim também para a terceira. Sem mais conversas, vamos começar essas três questões de raciocínio lógico agora. Iniciando a leitura da primeira, que diz o seguinte, a sequência 220, 218, 216, 212, 208, 202, 196, 188, aí eu tenho a reticência daqui. Obedece uma regra lógica. O próximo termo dessa sequência é, então, a questão aí de raciocínio lógico que está cobrando o conceito de sequência. Vamos dar uma olhada aqui. O próprio problema já diz que tem uma regra lógica aí, mesmo se ele não dissesse, tem que ter uma regra lógica para que a gente possa resolver. Os números não estão aí aleatoriamente. Cabe a nós o quê? Descobrir qual é essa regra lógica. Então, o primeiro passo, o que eu vou fazer? Do 220 para o 218, olha, subtraiu 2. Beleza, todo mundo concorda, né? Do 218 para o 216, também subtraiu 2. Opa, se continuar aqui subtraindo 2, nós já encontramos a regra lógica. Só que quando chega aqui, você percebe que eu não subtraí 2. Agora foi subtraído 4. E agora? Que lógica deve ser essa? Vamos continuar. Do 212 para o 208, também subtraiu-se 4. Opa, será que eu estou encontrando aqui a lógica? Não sei, vamos continuar. Do 208 para o 202, subtraiu-se 6. Opa, e aqui também, eu estou subtraindo 6. Pronto, acabamos de descobrir qual é a regra lógica. Olha aqui, desses dois, subtraiu-se 2. Aqui, subtraiu-se 4. Subtraiu-se 6. Agora vai subtrair quem? Subtrair 8, não é isso? Olha aqui, pela lógica. Então daqui para cá, realmente, foi subtraído 8. Se eu sempre estou subtraindo e estou repetindo a subtração, subtrair 2, subtrair 2. Subtrair 4, subtrair 4. Subtrair 6, subtrair 6. Subtrair 8, obviamente, para cá, eu também vou subtrair 8. Se a sequência continuasse, o próximo subtrairia 10, depois 10 mais uma vez. Então como para aqui, 188 menos 8 vai dar 180. Então descobrimos aí o gabarito da primeira questão, que fica sendo a letra C. Beleza? E aí, você conseguiu resolver essa? Comenta aí para mim e vamos para a próxima questão de hoje. Se tiver alguma dúvida, ou se você encontrou uma outra maneira mais simples de resolver essa questão que nós acabamos de fazer, deixa aí nos comentários. Próxima questão de hoje também, né? A raciocínio lógico-matemático apareceu também na prova de bombeiro. É o seguinte, ó. Antônio, João e Marcos colecionam miniaturas de veículos que foram utilizados na Segunda Guerra Mundial. Antônio tem duas miniaturas menos do que João. Este, por sua vez, tem metade da quantidade de miniaturas de Marcos. Se triplicasse a sua coleção, Antônio passaria a ter mais miniaturas do que Marcos. Qual a menor quantidade de miniaturas que Marcos pode assumir? Questão interessante, a gente vai ter que se organizar aqui. Não adianta, tá? Não adianta querer fazer tudo na marra. A gente precisa se organizar. Aqui está falando de Antônio, João e Marcos, né? Vou colocar aqui, ó, um A, obviamente, de Antônio, J de João e o M aqui de Marcos, né? Para ser bem original. E é o seguinte, agora vamos tentar algebrizar isso, né? Diz o seguinte, ó. Antônio tem duas miniaturas menos do que João. Vamos supor que João tenha X miniaturas. Se Antônio tem duas a menos, Antônio vai ter X menos 2. Beleza. Então, João tem X, Antônio, como tem duas a menos, X menos 2. Então, vamos lá. Antônio tem duas miniaturas menos do que João. Este, este quem? João, né? Por sua vez, tem metade da quantidade de miniaturas de Marcos. Olha, se João tem X e diz que X é a metade da quantidade de miniaturas de Marcos, é porque Marcos tem 2X. Vê se não é isso, ó. Marcos tem 2X, João tem metade do que Marcos tem, e Antônio tem duas miniaturas a menos do que João. Pronto, a gente já começou a se organizar aqui de uma maneira bem bacana para que a gente possa tentar equacionar isso, né? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Se triplicasse a sua coleção, Antônio, opa, este daqui, ó, passaria a ter mais miniaturas do que Marcos. Bom, se triplicasse, o que ele tem hoje, Antônio, é X menos 2. Se eu triplicar, vai ficar isto daqui, né? Três vezes X menos 2. Aí ele diz que se isso daqui acontecer, Antônio vai ter mais miniaturas do que Marcos. Ele não diz uma quantidade exata, ele diz que Antônio vai ter mais. Se vai ter mais, é porque essa quantidade aqui, ela é maior que a quantidade que Marcos tem, que é 2X. Questão boazinha, interessante. Vamos ver o que dá para a gente arrumar daqui, ó. Eu vou aqui fazer a distributiva para poder eliminar o parênteses. Então, eu tenho 3 vezes X, que vai dar 3X. 3 vezes menos 2, que é menos 6. Tudo isso tem que ser maior que 2X. Olha, se eu pegar esse 2X, passar para o lado esquerdo, e o menos 6 passar para o lado direito, eu vou ficar aqui, ó, do lado esquerdo. 3X menos 2X é maior que 6, né? Porque o menos 6, quando veio para a direita, se tornou positivo. Então, eu tenho que X é maior do que 6. Olha, o que a gente tira daqui? Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui na pergunta. A pergunta começa aqui. Qual a menor quantidade de miniaturas que Marcos pode assumir? Olha, X, ele é maior do que 6. E qual é o próximo número inteiro maior do que 6? É o 7, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vamos pegar aqui a quantidade de miniaturas de Marcos. E eu sei que o X não pode ser 1, nem 2, nem 3, nem 4, nem 5, nem 6. Por quê? Porque tem que ser maior do que 6. Então, poderia ser 7, 8, 9, 10, infinitamente. Como ele quer saber a menor quantidade, olha, qual é o menor número acima do que 6? É o 7, né? Então, aqui, ó, ficaria 2 vezes 7. Então, a menor quantidade que Marcos pode ter de miniatura são 14. Tá aqui, ó, 14 fica sendo a letra A. Questão interessantíssima aqui de raciocínio lógico, né? Prova do bombeiro. Bem interessante. O que que eu fiz aqui, né? Eu tentei colocar, eu tentei algebrizar. Quando ele diz aqui pra gente, ó, Antônio tem 2 a menos do que João. Eu supus que João tenha X, Antônio tem X menos 2. Só que este, né, ou seja, João, tem metade de Marcos. Então, Marcos tem que ter o duplo de João, né? Então, 2X aqui. Aí, depois diz, né? Se Antônio triplicar a sua quantidade, Antônio tá aqui, ó. Se ele triplicar, triplicar é multiplicar por 3. Ele vai ter mais miniaturas do que Marcos, que tem 2X. Se ele vai ter mais, esse número aqui tem que ser maior que 2X. Aí, daqui pra baixo, vocês entenderam como é que foi feito, né? Apliquei a distributiva e resolvi essa inequação. Encontrei que X tem que ser maior do que 6. Olha, maior do que 6 pode ser 7, 8, 9 infinitamente. Por que eu adotei o 7? Porque ele já diz aqui que ele quer a menor quantidade. Bom, e se é a menor quantidade, tem que ser o menor X. E o menor X possível, superior a 6, é o 7. Por isso que ficou aí 14 como o nosso gabarito. E aí, conseguiu resolver? A gente vai pra terceira questão, não vai embora, não. Só diz aí pra mim se você conseguiu fazer ou se fez por uma outra maneira, beleza? Vamos aqui pra terceira e última questão de hoje. Eu já peço pra você deixar o like aí no vídeo. Se você chegou até aqui, porque você tá estudando pra concurso. Se você tá estudando com seriedade, beleza? Vamos lá. Um carro funciona com gasolina, álcool ou qualquer dessas duas misturas, desses dois combustíveis, tá? Carro flex. Ele percorre 14 com 1 litro. 14 quilômetros com 1 litro de gasolina. E 10 quilômetros com 1 litro de álcool. O tanque de combustível desse carro tem capacidade de 50 litros. Sabemos que o tanque do carro está cheio com uma mistura de combustíveis, sendo que 20% dessa mistura é composta por álcool, pode se percorrer até... Vamos lá, mais uma vez, se organizar. 20% da mistura é álcool. E o tanque tá cheio, ou seja, eu tenho 50 litros ali de combustível, né? Então, aqui eu vou botar álcool, eu tenho 20%. Ora, 20% de quem? Do total, que é 50, né? Então, vamos ver aqui, ó. 20% é 20 sobre 100 de 50. Só pra que a gente saiba quanto tem em litros aí de álcool, né? Corto dois zeros embaixo com dois zeros em cima, eu vou ter aqui 10 litros, tá? Então, 20%, vou botar aqui, ó. 10 litros de álcool, tá? 20% de 50. Cortei esse zero com esse zero, esse zero com esse zero, 2 vezes 5 vai dar 10, beleza. Então, de gasolina, obviamente, se eu tenho 20% de álcool, eu tenho 80% de gasolina. Mas a gente não vai precisar fazer essa conta. Por quê? Porque se são 50 litros o total, 10 litros são de álcool, é porque 40 litros são de gasolina. Pronto, agora fica mais simples da gente resolver esse problema. Então, sabendo aqui que com álcool, ó, ele percorre 10 quilômetros com 1 litro de álcool, o que é que eu vou fazer com esses 10 litros de álcool aqui? Vou colocar aqui do lado, ó. Eu vou multiplicar por 10, né? Por que por 10? Porque ele faz 10 quilômetros com 1 litro. Então, com 10 litros ele vai fazer 100 quilômetros. Beleza. Vamos fazer a mesma continha agora aqui pra gasolina, né? 40 litros de gasolina. Só botar a seta aqui pra ficar bem embaixo aqui do 100, né? E no final a gente só somar. 40 litros de gasolina, mas quantos quilômetros ele faz com 1 litro? O problema eu já disse aqui pra gente que são 14 quilômetros. Ora, se ele faz 14 quilômetros com 1 litro, significa dizer que com 40 litros ele vai fazer o quê? Vou pegar os 40 e agora vou multiplicar por 14. E quando eu multiplico por 14 aqui eu vou ter 4 vezes 14, só isso daqui vai dar 56. Com 0 em lá, 560 quilômetros. Então, o total eu vou somar isso daqui, né? Somando tudo isso eu vou ter 660 quilômetros. É o que o carro consegue andar aí, né? Com essa mistura. Então, letra B é o gabarito da nossa terceira e última questão de raciocínio lógico de hoje. Espero muito que você tenha gostado, deixa um likezinho aí se você ainda não fez e se inscreve aqui no canal também porque aqui no Matemática com Reinaldo Mirato nós temos vídeos com muita frequência e isso pode ajudar a alavancar os seus estudos. Um abraço do professor Reinaldo Mirato.